Música Começa o segundo tempo, 0x0 Música Abre, 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 abre Abre Aí E aí Não, pelo amor de Deus, sai bola Boa Rojo, goa Rojo É, Deniz É, Deniz É, Deniz É, não, 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 não Vocasão, vacasão, vacasão 1 a 0 para o Paraguaçu 1 a 0 para o Paraguaçu 2 a 0 para o Paraguaçu Amém, Amém, Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Outro ataque Estantei Oi? Estou com os garimis aí Estou com os garimis aí Estou com uma palestra Ali houve E a meloma Vai ser o outro time Esse cara com marca na Demista E a grita Foi uma defesa do goleiro Aqui, aqui Vai lá, Daniel! Não precisa quaria mais não? Não precisa quaria mais não, né? Não precisa quaria mais não, né? Vai lá, não vai lá! Vai lá, não vai lá! Vai para o jogo, ele não é alemão! Vai lá, Daniel! Vai lá, Daniel! É! Vamos lá, vamos lá! É! É! Vai lá, Daniel! Vai em cima com o cara, Daniel! Nossa Maria! Não vai até agora! Vai lá! Vai com a bola! Vai embora, vai embora! Ai, Leo! Leo, na volta! Bora! Volta! Volta! Olha a bola, porra! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Dá um lado! Dá um lado! Ei! Não vai muito não! Atenção, atenção no jogo! Não vai muito não! Não vai muito não! Não vai muito não! Fala! Vai lá! Tem que tomar bola dele! Vai lá! Fala! 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 Cartão Molera, todo mundo aí. Cartão Molera. O time do Caldeirão. Camisa 7, tomou Cartão Molera. Nada, nada. O que é isso? Vai fora, Donald. E tem três aí... Viu, marca marca, vamos marca a cara. É o contra-ataque. Espanteio. O Paraguaçu. E uma torcida também aqui, nossa torcida. Dá um alô para a torcida. Vamos começar o jogo aqui. Vem mais! Vem mais! Tem jogador nosso! Vem mais! 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 Arrumou o time para voltarmos. Vem mais! Vem mais! Vem mais! Oh Lord, rap! Boa bola! Tome, toque! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vai, sai! Vai sair! Volta! Volta pra cartão! Volta pra cartão! Vem, velho! Parece que o juiz não vai dar cartão não! Oxe! Nada! É a frente, não! Vai, vai, vai! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Bota ela no centro, velho! Vem, velho! Mas falar com a cima é respeitado. Ele gosta de ir para cima. Ei, bota para descer em cima. Por baixo é ruim. Eles querem atrapalhar, bota para descer em cima. Aí não, mano. Na torcida, porra! Na torcida aí! Vai, Michel! Vai, Michel! Segura o jogo! Não dá bolas a mão! Aê! Força a bola! Força a bola! Segura! Tá! Comprar! Vai sair Cartão Malero ali! Nóis! Põe, Põe, Põe! Oh! Tá contrairo, galera! Tá contrairo! Vai! Vai! Ficou por essa porra aí. Que amor! Sai, Roquinha! Sai, Roquinha! Ai, cara! Tô no fundo! Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá, senhoras e senhores. Opa, parou, parou. Agora é mais. Bora, porra. Olha a bola, família da porra. Opa, parou, parou. Opa, 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 parou. Se arruma o caramba. Falta. Não vendeu, não. Opa, parou. Escanteio. Opa, parou. Opa, parou. Opa, parou. Sou bagunça, pai. Opa, parou. Opa, parou. Opa, parou. Vai, vai, aperta lá, vai. Calma, calma. Calma. É, chegou. Coloca a bola contigo lá, porra. Contigo. Oh, sou amigo lá que tá cego lá porra. Coloca uma porrada... Vai rodando. F う, lá porrada, já se li. Puxa o cara, puxa o cara. 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 Puxa o cara. Puxa o cara, 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 puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara. Puxa o cara, puxa o cara. Pessoal, agora é o momento de agradecer a nossa terminada, a nossa jornada, a nossa jornada, a nossa jornada, a nossa jornada. Pessoal, saia Zé, saia Zé. Pessoal, saia Zé, saia Zé. Pessoal, 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 saia Zé. Ô, do time, né? E aí, meu amigo? Que que você vai falar aí do jogo aí? O jogo truncado mas... Foi bom o jogo viu? Jogo bem jogado e no final os só tem que ter um campeão, né? É verdade. Mas um jogo bem jogado acho que a torcida eu não tem que reclamar nada assim com o... O nosso jogador também. Foi bem jogado o jogo. No final é isso aí. É verdade. Só tem que ter um vencedor, né? É verdade. Mas o nosso time está todo de parabéns. Está de parabéns, viu? Está de parabéns. Porque o nosso time é assim. Pode não ter tanta mais vontade de ganhar. Vontade. Não vai faltar nunca. Eu vi hoje aí, viu? Deus abençoe. Obrigado, viu? Valeu, amigo. E aí, peraí, peraí. E aí, peraí, peraí. E aí, peraí. E aí, peraí? E aí, peraí? aqui na Lula, aí, vai pra lá, aí. Dia desse aí, a gente risca lá, viu? Olha a galera daipira lá, que a gente vai comer água, viu? Essa galera aí, viu? É uma hora mesmo. A gente agradece o vereador Léo também pela força que deu a gente aqui, né? Gato, Gato também tá presente aqui, tá certo? E a gente também tem um bolãozinho na região aí, e através dele a gente faz um trabalho especial, graças a Deus. A gente tá amenizando o problema de muita gente, e se tratando de esporte, a gente tá presente. Então, isso aí também tem um bebinho do bolão do torcedor. Tá na região, graças a Deus, com muita credibilidade. E a gente agradece a cada um de vocês pela confiança. E se tratando de esporte, a gente está junto também. Tá certo? Fazer o vídeo de Zemaro, viu, Zé? Fazer o vídeo, viu? Zemaro recebendo a medalha aqui, campeão da Copa Boa Vista 2022. Para, braço, campeão! Valeu, pode ir, passou. Tem mais medalha. Tem mais. Bom, agora, Tobacco. Boa! Joaco recebendo a medalha aí, campeão pelo Paraguaçu 2022, Copa Sasate, Boa Vista. Me venha a ser de medalha, bora, me medalha. Costa lá, Costa lá. Tem medalha pra todo mundo aí, viu? Boa! 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 Vou receber minha medalha nesta tarde. É, agora a outra. É de Albertino! Oi! É de Aê! Aê! Tá certo, parabéns aí, viu? É um mandante e meio, viu? Ele tá trabalhando, gente. É brincadeira, velho, velho. Cadê Adriano? Chega, viu? Cadê Adriano? Vai! Milode! 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 Milode, Pacaô! Aê, a família aí! Boa! Pode, você só viu? Aqui, né? Vem o Vitor da barrinha. Mas que interessante. Aí, lá, 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 lá. É campeão! É campeão! Dei, tá no final, viu? É campeão! É campeão! E aí tem mais 10 mil pra fazer a bênção, viu? 10 morais, né? Dá pra bombar também, cabelo. Pera aí, mas o aqui, ó. O aqui é no meio, aqui, ó. O aqui é no meio, aqui, ó. Não, não. Capul! 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 Ai, queima! Tchau! Tchau! Obrigado.